A quarta forma para ganhar dinheiro com o Milionário de Bolsa Marketing System é simplesmente indicando os cursos da American Seminars que estão em seu site cloning. Como você já sabe, a American Seminars está divulgando seus produtos de informação, cursos e palestras desde 1999 e tem uma ótima aceitação no mercado. Esses cursos foram até vendidos pela televisão, pela Polishop. Então, apenas divulgue os produtos ou, se quiser, compre-os pagando com seu saldo de comissão se tiver. A divulgação é simples. É explicado no seu curso Milionário de Bolsa Marketing System, usando técnicas online e offline. Online, pode usar redes sociais divulgando os links do seu site ou você pode usar o seu blog ou você pode usar outro site seu ou você pode escolher um produto específico e divulgá-lo de uma forma exclusiva. Por exemplo, você pode pegar o curso Power Memory para exames e divulgar o link direto do seu site. As vendas de produtos vão gerar comissões para você em até 5 níveis. No seu site colocamos mais de 150 produtos que você pode indicar e ganhar comissões de rede. Essas comissões variam entre 15% no plano bronze e no plano prata, 20% no plano ouro, 25% no plano rubi, 30% no plano esmeralda e 40% no plano diamante. Essas comissões são colocadas também no matriz fechada 5x5 e, como você já sabe, nos níveis mais profundos, suas comissões são mais altas devido ao número e nome de clientes associados. Como você pode ver na tabela do site, as comissões são espalhadas em 5 níveis e cada plano paga mais em termos de comissões, por isso vale a pena ingressar nos planos mais avançados. Como você pode ver na tabela, as comissões do plano bronze e prata são de 10%. Neste ponto, existem pessoas que perguntam, por que não aumentamos a comissão de plano bronze para prata? A resposta é que a partir do plano prata você começa a ganhar uma loja virtual totalmente sua com seu domínio, contas de e-mail, sua administração, seus produtos. A loja já vem configurada para você para receber pedidos via PaxeGuru, via Bcash ou outras formas de pagamento. Hoje em dia, para ter uma loja 100% sua com apoio do Webmaster não custa menos do que R$ 1.000 só para a montagem. Quem faz isso é uma empresa parceira nossa. Elas não cobram nada pela montagem da sua loja a menos que você peda algo especial. Mas se você só pede uma loja padrão, que já tem muita coisa, você não paga nada mais para montar a loja. Você só paga a hospedagem de R$ 29,90 por mês e a manutenção do seu domínio que é R$ 30 por ano. Outra coisa que vale a pena mencionar é que sua loja virtual já vem com todos os produtos do Kit Publisher e Kit Audio Publisher que já incluímos no seu Milenar de Bolso Marketing System. Para ver o modelo da sua loja virtual, visite o site www.milenaardebolso.com.br barra loja. E se você tem produtos próprios que você quer inserir na sua loja, faça isso. Você tem camisetas especiais? Coloca-as na sua loja virtual e vende-as. Você tem coleção de obras de arte? Coloca-as na sua loja e vende. A ideia da loja virtual é simplesmente cutucar você a começar algo ou encorajar você a ter algo seu online, algo que você pode vender. Agora, se você não quer ter uma loja, tudo bem. Você não precisa ter essa loja, mas esta loja está ali disponível para você simplesmente segue as instruções de como montar sua própria loja virtual com seus produtos, seu domínio, suas contas de e-mail, sua administração, tudo o seu. Agora você não tem nenhuma desculpa para não iniciar seu outro próprio negócio. E isso nos leva à quinta forma de ganhar dinheiro com o Milionário de Bolso Marketing System, que é nas vendas dos produtos seus, aqueles que mencionei no Kit Publisher e os outros sete títulos do Kit Audio Publisher. Lembrando que esses títulos são livres de direitos autorais. Você pode vender esses componentes via download ou via impressos ou em CD, que você copiou, rotulou e vendeu. Assim, guardando 100% dos seus lucros. No seu Kit Milionário de Bolso, no seu curso Milionário de Bolso, eu incluí várias maneiras de comercializar, de criar seus produtos de informação que você vai aprender. Você vai aprender vários truques de como vender esses produtos offline, online e você vai adorar isso. Vamos dizer que você vendeu no seu site, próprio site, o curso Explosão de Recrutamento no Negócio de Marketing Multinível. Você vendeu isso por R$ 30,00. Alguém pagou pra você R$ 30,00 e você guarda todo esse dinheiro pra você mesmo? Você copia o áudio na área de download, queima um CD, imprime um rótulo, embala e envia pra seu cliente. A embalagem, o próprio CD, não vai lhe custar mais do que R$ 2,00. Se você vender isso via download, não vai lhe custar nada. Vende esses produtos e cada vez que você envia o produto pra seus clientes, lembra-se de inserir sempre, 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 seu convite pra seu programa favorito do Marketing Multinível, ou seja, Milionário de Bolsa Marketing System. Ok. Este nos leva pra a sexta forma de ganhar dinheiro com o Milionário de Bolsa Marketing System. Bônus de pontuação. Tudo isso é ótimo. Com todos esses planos pra ganhar dinheiro do Milionário de Bolsa Marketing System, você pode dizer que é maravilhoso. Já é bom demais. Mas se eu disse pra você que existe mais formas pra ganhar dinheiro, o que você vai dizer? Pode acreditar. Tem outras formas pra ganhar dinheiro com o Milionário de Bolsa Marketing System, que são bônus adicionais baseado em pontuação. Pontos. É simples. Cada vez que você recruta alguém, ou cada vez que você, que seu site vende um dos produtos da American Seminars, você vai ganhar pontos. Seus pontos se acumulam durante um período mínimo de 90 dias e se transformam em dinheiro que você pode resgatar. Ou uma vez resgatados, seus pontos viram pra dinheiro, que é pago pra você além das suas outras comissões. A pontuação por cada produto varia, mas se você acumula 10 mil pontos, isso equivale 100 reais. Se você acumula 100 mil pontos, mil reais. É assim por diante. E esses pontos se acumulam sem limite de tempo. Você pode resgatar seus pontos quanto você desejar. Depois daquele período mínimo de 90 dias. E esses pontos se acumulam sem problemas.